Um pequeno tecido que carrega uma grande história. A relíquia exposta no Santuário de Fátima, em Portugal, tem o sangue de São João Paulo II. É um pedaço da batina do Santo Padre, usada no dia em que ele sofreu um atentado contra sua vida, em 1981. A valiosa lembrança ficou na Capela da Ressurreição de Jesus, exposta à veneração dos fiéis, no fim de semana em que se celebra a memória litúrgica de João Paulo II. A presença dela no Santuário tem um motivo neste ano do centenário das aparições, a profunda ligação entre São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima. Em entrevista exclusiva à equipe da TV Evangelizar em Fátima, o capelão do Santuário, Padre Francisco José dos Santos Pereira, fala sobre essa relação. É uma presença importante porque, por causa do atentado que sofreu no 13 de maio de 1981, e por causa da sua própria experiência de vida cristã na Polónia, subjugado primeiro ao nazismo e depois ao comunismo. E, portanto, o Papa tinha esta experiência real dos perigos do totalitarismo, daqueles perigos que Nossa Senhora tinha prevenido. E como o Papa fez essa experiência da perseguição e da própria quase-morte, ele entendou muito bem a mensagem de Fátima e acabou por ser um dos grandes comunicadores e divulgadores de Fátima. João Paulo II foi o Papa que mais visitou a Cova da Iria, três vezes no total. Na última visita, no ano 2000, ele revelou o terceiro segredo de Fátima, que previa o atentado com arma de fogo contra um bispo vestido de branco. Por muitas vezes, referiu-se ao dia 13 de maio de 1981 como um milagre concedido pela misericórdia divina. E é este milagre que traz esperança a quem visita sua relíquia, fortalecendo a fé. É um motivo de alegria, mas sobretudo de responsabilidade. Ou seja, nós temos de continuar este caminho que ele iniciou. Temos de continuar a ser capazes de derramar o nosso sangue dia a dia, pedacinho a pedacinho, ou gota a gota, na construção de um reino de justiça, de verdade, de paz, de amor, um reino que seja verdadeiramente de Deus para a salvação da humanidade. Legenda Adriana Zanotto